Está no ataque portugal regional de Quaresma, bom toque de Quaresma, espetacular, grande remate, mas que golo! Mas que golo de Ricardo Quaresma! Espetacular o golo de Quaresma de Trivela! Oiçam bem o que eu vos digo! É golo de Portugal! Não, 23 minutos, é um golo extraordinário de um grande jogador! Depois desta o Ricardo Quaresma pode ir para casa, não precisa de fazer mais nada. Que grande golo! Absolutamente surpreendente, estranho, um golo fantástico de Ricardo Quaresma, muito festejado no Banco de Portugal, mas fica essa nota. O Luís Felipe de Goalari mais uma vez sublinhando e apelando à concentração dos jogadores, enquanto os outros festejavam, o selecionador conversava com o Tiago, dando-lhe indicações. É o primeiro golo de Quaresma com a camisola principal da seleção portuguesa e que golo!